Boa tarde Alberto, ontem a gente falava sobre esse crime que vem acontecendo em todo o Brasil e aqui em Codó não é diferente, nós falamos aí do empresário que teria caído no golpe do Pix uma pessoa clonou a foto de uma mulher no Pix, mandou a foto, mandou uma mensagem para ele através da plataforma de assuntos sociais, que é o WhatsApp, e ele acreditou esse empresário e aí caiu no golpe do Pix e ontem mais três pessoas registraram a ocorrência, também vítima do Pix segundo a última pessoa, que foi uma mulher, ela relatou no seu depoimento que ela recebeu essa mensagem de um amigo, de um amigo e parente que estava em São Paulo, pedindo que ela pudesse enviar um dinheiro para ele já que ele estava com dificuldades financeiras e estava com pessoas doentes ela olhou no WhatsApp, viu a foto dessa pessoa, confiou na conversa e aí depositou uma certa quantia de dinheiro e quando, meia hora depois que ela tentou entrar em contato com a pessoa que estava no perfil ela já estava bloqueada segundo a informação, essa mulher teve aí um prejuízo de mil oitocentos reais então é importante que você dê queixa, se você vir cair nesse copo do Pix e realize aí o seu boletim de ocorrência e procure ter mais detalhes da pessoa que está pedindo para você esse dinheiro porque ontem a gente falava sobre esse caso e ontem mais três pessoas deram queixa na delegacia vamos tomar cuidado, Alberto